o cachorro estava latindo para ver se não tinha pegado outro cachorro aí eu vim e ele ele desceu com o cachorro com a macaquinha na boca e eu gritei com ele e soltou a gente subiu e ela estava agonizando no chão e depois meu cunhado subiu também encontrou o filhotinho ali aí pegou ele o filhotinho e a gente colocou na caixa ainda pegamos um pouquinho no colo e ficou ele abraça a gente né não quer soltar a gente não queria ele grudava né quando a gente tentou por ele perto dela aí ela ficou agonizando a gente tirou ela ainda se mexia porque eu cheguei perto ela ainda se mexia ela tentava se arrastar mas ela não conseguiu ela começou a agonizar que dó a gente escutou os cachorros latindo e a gente veio ver o que era eles tinham pegado a mãe do filhotinho eles quem os cachorros infelizmente ela morreu e o filhotinho a gente conseguiu salvar e agora o que vai acontecer com o filhotinho vai ser bem cuidado vai ser bem cuidado aonde na mata ciliar na mata ciliar vocês vão visitá-lo vão então tá então vamos já foi lá que legal gostou de lá gostou então agora o filhotinho vai pra lá e a gente vai ver se uma mãe postiça adota esse filhote